Amigos do canal Único Dono, mais uma vez falando do XP3, o intuito nosso em trazer algumas informações para deixar mais claro o vídeo anterior. O XP3 é um produto que tem por característica impedir a formação de umidade. Ele impede que a água se forme em tanques de armazenamento, nos veículos. E a água hoje, ela contamina todo o sistema, ela traz inúmeros prejuízos às frotas. Ela aumenta muito a manutenção. Hoje nós temos dois tipos de combustível no mercado, que é o S10 e o S500 ainda, ambos com sua quantidade de enxofre. E isso tudo traz problemas, porque com a adição do biodiesel e com a baixa teor de lubricidade, aumentou muito a formação de umidade. O XP3, ele age no diesel como se fosse uma vacina. Ele tem 25 anos de mercado, ele não começou agora. Então você pode usar em todo onde tem o combustível. Você pode usar em tanques de armazenamento, em frotas utilitários, barcos, geradores. Você pode utilizar esse produto. Então aqui a gente adiantou a demonstração dele para vocês entenderem basicamente como funciona. Aqui a gente colocou diesel e uma quantidade de água, para simplificar. Como se fosse um tanque de armazenamento com um teor acima da média de água. Então você passa a ter três águas aqui. Água nas paredes, no diesel e a água que fica emulsionada. Água que fica decantada. Essa água, você pode até, num tanque de armazenamento, até no seu veículo, você pode tirar o excesso pelo racor ou drenar o tanque de armazenamento. Mas a água que fica nas paredes desse tanque e emulsionada no combustível, você não consegue. O intuito do produto, a finalidade dele é impedir que essa água se forme. Uma vez adicionado, essa água não mais se forma. Então a relação custo-benefício do produto se faz. Porque o investimento que você faz nele, ele te traz um retorno de economia. Fora a economia indireta, que é a redução de manutenção, o distanciamento da troca desses filtros de combustível. Aqui nós, a situação era a mesma, nós aplicamos o produto, ficou assim. Você não tem mais aquela água em formação. Então aquela umidade que você via aqui, tanto emulsionada quanto nas paredes, exatamente, ele muda quimicamente essa água, ele tira ela de cena. Agora, não importa se você está usando o S10 ou o S500, ambos têm formação de umidade, mais ou menos. E aqui, quando você tem água em excesso e ela encontra o enxofre em qualquer quantidade, essa é uma formação natural. Isso aqui está depositado em todo o circuito por onde o diesel passa, principalmente nos filtros de combustível. Uma vez adicionado o XP3, você tem essa situação aqui. Você não tem mais esses contaminantes. Hoje, se você não tratar o combustível, dificilmente você vai escapar de uma situação dessa. Agora, se você usar um produto com essa característica, como o XP3, você não tem esse problema. Preocupado com o meio ambiente, a gente também tem a queima. Esse tem o XP3 ou não? Esse não tem. Esse não tem o XP3. Então, você tem, exatamente, uma queima estabilizada, que tem o produto, e esse aqui, não. Você não tem essa queima estabilizada. Exatamente. E o outro, você tem uma queima estabilizada. Isso significa redução de consumo. Tira da fumaça do outro. Exatamente. Redução de manutenção. Aqui não tem fumaça. Exato. Perfeito. Está ok? Legal. É legal falar sobre a embalagem. Quanto é a embalagem 1 litro? As nossas embalagens, 1 litro trata 4 mil litros. Isso é importante ressaltar. Alguns produtos do mercado que apareceram aí há pouco tempo, não tem esse mesmo tipo de tratamento. O XP3, 1 litro trata 4 mil litros. Isso faz com que você tenha aí um custo operacional menor, está certo? E você tem embalagens de varejo, que são 100 ml para tratar 400 litros. E você tem o 25 ml para tratar 100 litros. Tudo diesel. Tudo diesel. E a gente tem também na linha varejo o Flex, que trata 75 litros. Por que 75 litros? A média dos carros do mercado são 55 litros. E ele preocupado também com o reservatório de partida fria, porque ali a gasolina deteriora, se é armazenada. Duas tampinhas, você mantém o sistema limpo. E o carro fica muito mais esperto. A queima passa a ser completa. Você não tem o problema da umidade, que se agrava. Se a gente viaja muito, abastece um posto ou outro, dá alteração no combustível e o carro pode vir a falhar. E com o XP3, o problema não... Hoje, a maioria dos veículos, mesmo os mais novos, você tem água pingando no escapamento. Essa água, ela fura o catalisador, ela fura o escapamento e deixa uma combustão ruim. O produto, ele tem a característica de impedir que essa umidade se forme. E aqui, o novo produto da linha, tá? Preocupado com o novo combustível que está chegando e hoje a maioria das empresas tem usado o S10 em veículos mais antigos. Esse produto, qual é a finalidade dele? Ele tem as mesmas características do XP3, mas ele tem um compensador de lubricidade. O que acontece? Se você vai ter na sua empresa um tanque de armazenamento, que antes tinha S500 e agora você tem S10, e vai usar na frota toda, esse produto, ele compensa a ausência de lubricidade. Porque se você usar o S10 em um veículo mais antigo, que não foi projetado para ele, você vai ter um problema de falta de lubricidade. Usando ele, ele vai compensar. Então, esse XP3 exclusivo para o S10. Aonde eu comprar, Luiz, esse produto? Esse é o grande problema, é a distribuição que a gente precisa... As pessoas querem encontrar um produto, um produto de tanta qualidade que às vezes não encontram. O XP3 hoje, ele é distribuído pela Ecofil, sempre foi, há 25 anos. E hoje nós temos distribuidores pelo Brasil todo. Então, nós vamos deixar um telefone aqui no rodapé desse vídeo, para que vocês façam contato e a gente possa direcionar vocês a um distribuidor específico. Perfeito. O telefone está aí embaixo, é o telefone de direto do Luiz, é o nome que mais entende XP3 aqui no Brasil. E ele vai tirar todas as suas dúvidas, com certeza. Quero agradecer ao Luiz, ao pessoal da Ecofil, e a nossa audiência aí. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.